Música Há três anos, a MET tomou uma decisão estratégica de investir na tecnologia BIM, pois seria uma das formas de atender os objetivos desenhados no nosso BSC, pois eles estão diretamente ligados à busca de uma eficiência integrada da operação. Nesse sentido, o BIM pode agregar muito, porque os projetos deixam de ser meras representações gráficas e passam a ser elementos que podem carregar todas as informações que a empresa precisa para gerir os seus projetos de forma integrada. Informações de custo, prazo e qualidade vinculadas ao escopo passam a ser agora o nosso projeto em BIM, uma base única reunindo todos os parâmetros necessários para a gestão integrada. Para atingir este objetivo, atuamos junto a projetistas e clientes impulsionando o mercado na utilização da plataforma BIM. Investimos em processos e sistemas que possam permitir a extração dos resultados pretendidos. A utilização da tecnologia BIM do Autodesk na coordenação de projetos vem sendo utilizada cada vez mais, principalmente nos casos em que atuamos na pré-construção, que é quando podemos acompanhar os projetos desde a concepção até o detalhamento executivo. Nestes casos, podemos utilizar a tecnologia para várias finalidades. Para isso, a Método vem capacitando os seus funcionários, garantindo assim a disseminação do conhecimento e a divulgação da tecnologia, para que num futuro próximo todos os nossos projetos já sejam desenvolvidos na tecnologia BIM. Iniciamos a implementação da tecnologia BIM da Autodesk aqui na Método, testando seu potencial em alguns projetos pilotos. Fizemos uma implementação gradual, primeiramente na área de coordenação de projetos, nos orçamento e planejamento. Em cada novo processo ou área em que a gente aplicava a tecnologia, a gente observava os ganhos que essa tecnologia nos trazia. Isso nos deu base para a gente continuar investindo. Os principais ganhos identificados até agora foram rastreabilidade e confiabilidade da informação, melhoria na qualidade dos projetos e aumento da produtividade. Já utilizamos a tecnologia BIM em mais de 25 projetos. Entendemos como um desafio alcançado a utilização da tecnologia em todas as nossas concorrências e contratos de pré-construção. Música